Cortes da live, não teve introdução Se você ainda não tinha nascido nos anos 90 Eu sinto muito pela sua entediante história de vida A coisa que eu mais sinto saudade dos anos 90 É o humor, aquele bom e velho humor que ri da cara de todo mundo sem ninguém se ofender E se ofender também, foda-se, a gente resolvia no soco Mas nenhum assunto era proibido A gente podia fazer piada com tudo Isso daí é verdade, isso daí é a pura realidade É, hoje, cara, tá muito chato Você não pode falar nada, você tem que literalmente pisar em ovo, tá ligado? É, a profissão, uma das profissões hoje que eu acho que eu posso dizer que tá difícil, tá ligado? E eu não sou comediante, mas eu acho que eu posso dizer que é comediante Porque, mano, a graça da comédia é justamente fazer graça com aquilo dali que, tipo Seria ofensivo, mas os caras tão colocando em forma de humor E as pessoas, tipo, achavam a graça disso Até quem, tipo, de repente passou por isso na época Tipo, na época que eu estudava, eu era chamado de caolho porque eu usava óculos, ligado? Aqueles óculos, assim, meio redondinho e tal Mas, tipo, botando isso dentro de um contexto de piada Todo mundo zoava, todo mundo ria Eu também ria junto, tá ligado? O cara me zoava, mas eu zoava também De volta, eu não ficava Ai, o cara me chamou de caolho Não, o cara me chamou de caolho e falou Ah, você, ô bunda frouxa, não sei o que, ou algo do tipo, tá ligado? Mas não, hoje tu fala Pô, eu sou bunda frouxa Aí você está sendo uma fábrica, não pode Não pode E até eu falando assim, minha esposa me brigou comigo um dia Eu falei, não, mas eu tô imitando o Gabriel Monteiro Eu falei, mas é Gabriel Monteiro Gabriel Monteiro é o cara que gosta de patoaca O pessoal ria Pobre, era pobre O nordestino falava oxente O português, ora pois O gay liberava mais do que lacrava A loira nem entendia as piadas E político, tinha eleitor, não tinha fanglube A TV daquela época era algo fenomenal O Bugu era um desequilibrado e ninguém segurava ele O que é irônico, porque ele morreu justamente porque ninguém segurou ele Meu Deus, essa só foi pesada O Bugu era espetacular Você, seu pai, seu tio, seu avô, seu vira-lata Beethoven torcendo pras tetas Meu irmão Essa parte aqui, meu irmão Isso aqui, eu acho que eu tinha há quantos anos, mano Quando tinha essa banheira aqui do Bugu Que os caras tinham que pegar o sabonete A mulher passava por cima e esfregava no carro Ao mesmo tempo que tinha que segurar Que não podia deixar ela pegar Mas ao mesmo tempo ela pegava O cara se esfregava Mano, se passava na hora da tarde do Bugu, tá ligado? Eu acho que eu tinha 10 anos Acho que eu tinha 10 anos já Tinha 10 anos, é isso mesmo Dia 10 anos Em 96, eu acho Meu irmão, isso aqui era uma febre, meu irmão Que eu vou te contar, tá ligado? Se vazava um mamilo, era tipo gol de final de copo E o sushi erótico do Faustão Que puta ideia Uma mulher pelada com peixe cru em cima do corpo E vários caras comendo com pauzinho Você temar que senhor Domingo à tarde os homens ficavam tudo doidos Quer dizer, às vezes é verdade Sabe uma coisa que eu sinto muita saudade? Castelo Rá-Tim-Bum Sim, mesmo sabendo que se tratava de um homem adulto esquizofrênico Que achava que era feiticeiro Devido ao uso de elevados níveis de tarjas pretas Mas era um interno de um hospício Que dizia morar em um belo castelo encantado Para atrair criancinhas inocentes Para realizar seus desejos mais macabos Era muito bom Eu achava esse negócio mó da hora, meu irmão Eu lembro que eu chegava da escola Eu estudava de manhã Era meio dia que passava Não, Minto, eu acho que eu tava Era mais na época que eu tava de férias Isso daí passava direto na TV Cultura Passa ainda hoje Mas passava direto na TV Cultura, meu Deus É igual o X-Men Evolution na SBT Mas, mano, eu gostava de ver, tá? Castelo Rá-Tim-Bum é boa da hora, mané Castelo Rá-Tim-Bum É aquela... Cocoricó também Tá ligado? Bom, bom, mano É, bom os tempos, bom os tempos Na maior, bom os tempos Aquilo era uma criatividade absurda O programa simulava uma TV pirata Que interrompia a programação chata da TV Para passar desenhos animados muito f*** Tipo o oposto do que a Fátima Bernardes fez depois Que interrompeu os desenhos f*** Para passar programas... Desgraçada, maldita Chato Por que, Fátima? O mundo de Bikman Para você que é jovem entender Era tipo um canal manual do mundo Só que mais cheirado Mais frenético Mais divertido Mais engraçado Mais criativo Mais bem produzido Mas... É, você não vai entender Mais, mais E você também não entenderia Quem ficava acordado Sábado de madrugada Escondido Para ver Cine Band Mas é Eu nunca fiz isso Mãe, você não está vendo não, né? Emanuele no espaço A gente não tinha pornografia acessível Hoje o Instagram da Anitta Tem mais pornografia que os anos 90 inteiro Cara, imagina você ter que ir na locadora Para alugar um filme por novo Você tinha que pegar uns 3 ou 4 filmes do Jack Chan E enfiar um garganta profunda no meio Para dar uma disfarçada E locadora era um negócio maneiro, né? Você ficava 47 minutos Olhando aquela porrada de filme E acabava alugando o professor aloprado Pela 24ª vez Cara, mano Eu perdi as contas De quantas vezes eu vi esse filme, meu irmão E filme assim Desse jeito que ele está falando Quando eu era mais novo Eu nunca vi, não Mas eu lembro que Quando eu ia na locadora O cara, ele tinha um quarto assim Separado Um quarto não Uma sala Um cômodo, no caso Lá Da onde ele alugava os filmes, né? Separado Aí estava escrito ali em cima Sexy Hot Aí você olhava assim Aí tipo Tinha uma cortina Aí tipo Quando ele entrava ali Para pegar qualquer coisa Aí tinha um monte de post Assim, de mulher toda Né? Toda Né? Toda Assim, tipo Aí eu ficava tipo Caraca, meu irmão É o contato que eu tinha Com pornografia na época Tá ligado? Esse e o da Band Que ele falou Mas eu lembro que teve uma vez Que teve um maluco Que ele levou uma revistinha Que 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 tipo Eu consegui ver Como é que é Pela primeira vez Enfim Vamos lá Não tinha internet Não tinha wikipedia Para a gente copiar E colar os trabalhos de escola A gente tinha enciclopédia Barça Que é um pouquinho Mais confiável Que a wikipedia Mas tinha que pesquisar E escrever de verdade Cara Isso era muito doloroso Mas como não tinha internet Não tinha rede social Ah Não Travou Mané Continuou Tá Vou continuar Continuando Então não tinha o Felipe Neto E isso já prova Que os anos 90 Eram muito melhores Que a atualidade Deixa o seu like Por esse motivo Depois veio a internet Discada Meu Deus Meu pai Disso eu não sinto saudade Esperar até meia noite Pra apagar só um pulso telefônico Pra ver sites horríveis Com gifs animados Piscando Os bagulhos brilhantes Seguindo o mouse E esperar 3 dias Pra baixar uma música Do E.T. em Rodolfo E eu lembro que meu pai Chegou a ter um daquele celular Tijolão Tá ligado E eu tinha muito orgulho Do meu pai Por isso Nossa mano Caraca Esse cara deve ser novo Porque eu já tive Esse telefone de tijolo Como eu já falei Algumas vezes Lembro até hoje Que foi no ano 2000 Cara Não no 2000 não Desculpa Foi no ano 2001 Se eu não me engano Que eu comprei o primeiro telefone E foi justamente Esse tijolão Tá ligado Que era aquele de flip Mas é aquele tijolo antigo Tá ligado Que só dava Literalmente Só pra ligar E desligar o telefone Tipo Alguém ligou pra você Oi tudo bem Ah tá tchau E é isso Não tinha nada no telefone Era só pra ligar Literalmente Só servia pra isso Tá ligado E eu ficava lá Botava no cinto assim Na cintura Nem ficava andando Tipo Eu tenho celular Você não tem Aí eu pegava o telefone Pra qualquer coisa Oi mãe Tudo bom Minha mãe nem tinha telefone Não tinha nem como me ligar Tava sem crédito Oi mãe Tudo bom Fazia de conta que eu tava recebendo a ligação Tá ligado Era uma onda Ele com aquele trambolho Pendurado na calça Com a calça caindo Por causa do peso Mostrando aquela cueca bege Que parecia uma calcinha de velho Que orgulho Pena que ninguém ligava pra ele Porque uma ligação pra celular Naquela época Era o preço de um iPhone 13 Plus Pois é A comunicação naquela época Era um negócio complicado Ter que comprar fichas Pra poder usar o orelhão Pra poder avisar a mãe Que ia passar na biblioteca Antes de voltar pra casa Isso era tão trabalhoso Que se você fosse sequestrado A sua mãe ia só achar Que você tava sem ficha do orelhão E ia levar três dias Pra anotar a sua ausência Nossa, naquela época Os pais eram bem f*** E não tinha essa pressão social Pros pais serem amados Pelos filhos Era só botar no mundo E tentar manter vivo Mas se morrer Também tem mais cinco irmãos Pra cuidar Cês tão louco Um a mais, um a menos Era todo mundo Muito imprudente, né bicho Não precisava de capacete Cara, eu lembro Que eu ia pra escola Sozinho Tipo Eu tinha que pegar ônibus Tá ligado Era de um bairro pra outro Quando eu tinha Outros anos agora Eu não lembro Eu não lembro se era oito anos Se era nove anos Acho que era oito pra nove anos Eu tinha que pegar ônibus Eu ia até com um amigo meu Que pô Hoje também já cresceu Já tem esposa também e tal E filho E filha no caso, né Acho que a gente tinha oito ou nove anos A gente ia sozinho pra escola Vai fazer isso hoje Eu não tenho coragem não, bicho Na moral Hoje é meio complicado, tá ligado Mas na época era meio Papo só da si mesmo, tá ligado Pra andar de moto Não precisava de cinto pra andar de cama Não precisava de camisinha pra transar Mas precisava de muita velocidade Pra fugir das cintadas do seu bairro Época boa pra educar adolescente, né A criançada brincava na rua E voltava tudo fodido pra cara Tampão do dedão do pé Eu só fui pé aos dezessete anos de idade É mentira Na real eu era mais da turma Ai, 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 ai Caramba Eu lembro até hoje Quando eu tava andando de bicicleta Eu não sei o que eu tava fazendo Mano, olha a ideia Eu tava na bicicleta Aí eu, tipo O amigo que tinha emprestado a bicicleta Eu andei Agora vamos fazer o seguinte Aí você fica aqui nessa parte da frente da bicicleta Aquela parte que é pra colocar o cesto Aí eu sentei naquela parte ali O cara começou a pedalar E o que eu fui fazer? Ah, não, deixa que eu freio Fui botar meu pé no chão pra frear Nisso eu errei o pé E o meu dedão ali só fez assim Aí na hora que eu fui ver Tava sem a unha E eu fui pra casa feliz ainda Minha do Super Nintendo, Mega Drive, Tamagotchi Mas se skatinho de dedo fosse modalidade olímpica Hoje eu seria o Tony Hawk Uma parada que era sucesso demais Eram os Tazos Pra quem não conhece Era um disquinho de plástico Que não servia pra nada Mas era incrível Aliás, tudo naquela época Era meio inútil e incrível ao mesmo tempo Tipo o tal do Gelou Que era um bagulho de plástico duro E completamente inútil É um inútil que se chamava Gelou Que não servia nem como gelo Eu nunca entendi Mas eu tinha uns 150 deles Teve uma época que dentro dos salgadinhos Eu acho que eu tinha mais do que isso Vinha um pedaço do corpo humano Sim, você abria e tinha um olho Dedo, orelha, nariz dentro do saquinho O engraçado é que isso era da Elma Chips Não da Yoke Ó, se você lembra dos molhoucos Deixa um comentário aqui embaixo Mas pra quem não lembra Eram uns molhos que vinham nos Cheetos Tinha sabor verde Sabor roxo Sabor amarelo Tudo igualzinho Tudo tinha gosto de cocô de pombo caramelizado Era uma delícia Eu acho que você também tem essa impressão sobre os doces Parece que as caixas de bombom Vinham com muito chocolate Não, não, não Desculpa Desculpa Não, desculpa Nesse daí você errou Não parecia Vinha Como Mano Caraca Meu irmão Eu lembro que quando a gente chegava na época de Páscoa A gente ficava feliz quando ganhava a caixa de bombom Porque a caixa de bombom Ela era fechada Assim como a de hoje Óbvio Plastificada e tudo Mas você viu o volume Que ficava Tá ligado De ponta a ponta Em cima e embaixo Ficava tipo Os caras pareciam que eles socavam Bombom ali dentro Até falar Ó Taca aí dentro Taca Pô mano não dá mais pra fechar Taca filha da mãe Vai taca aí Vai a gente dar um jeito Vai pá Aí fechava a plastificar e vendia Mano Hoje Você vai comprar caixa de bombom Mano Essa parte Eu fui decepcionante com essa parte de caixa de bombom Fiquei muito triste Eles comprou a caixa de bombom A caixa de bombom Era desse tamanho Cheia Agora é desse tamanho Pequeno E tipo Se tiver 10 bombom ali Bom é muito E 5 ruim é muito Também acabou Tipo E ainda tem espaço de sobra Você pagava 2 real E comia chocolate o resto do mês Agora vem 100 gramas de chocolate E tem tudo o mesmo gosto Parece que até aquele chocolate De guarda chuvinha hidrogenado Sabe Era mais gostoso Do que os de hoje em dia Eu acho que o Vida regulou Tantos produtos Porque não pode isso Não pode aquilo Porque é gorduroso Porque é feito com salda cáustica Uma puta frescura assim Deixou tudo muito sem sabor Eu tenho certeza Em outras palavras Viadaro geral O mimimi começou Quando proibiram a bala soft Ai porque é muito perigosa Porque pode matar Se você engolir Uau Que perigoso Não é mesmo Naquela época Podia vender pinga pra criança Mas bala soft não Nem pensar Ó comenta aqui embaixo Coisas que Bala soft Bala soft Esse daí eu não tô lembrado Como é que é essa bala Te marcaram nos anos 90 Ou se você ainda não tinha nascido Pode assumir Pode confessar nos comentários Que você nasceu na época errada Completamente equivocado Mas eu não posso acabar esse vídeo Sem falar da música dos anos 90 Era muita banda de rock Muito boa Legião Para lamas Só coisa boa Mas a banda mais Cara essa palavra de Vai descendo da boquinha da garrafa Era uma febre do caramba Meu irmão Isso e Mamonas Assassina E Mamonas Assassina Na moral Os cara realmente Eu acho que eles eram a frente Do tempo deles Na moral Os cara vieram Estouraram rápido E foram Estourado rápido Do avião Da carreira mesmo Eles estavam em todos os lugares Não porque a queda do avião Partiu eles em pedacinhos E voou uma parte pra cada lado Porque foi É tu que tá dizendo Não falei nada Muito sucesso E foi tudo muito rápido Eu não me refiro A queda do avião De aproximadamente 4 Tá, tá, tá bom Já fiz essa piada Todo mundo entendeu Para 150 km por hora Ok, você entendeu Eles eram bons Eles ensinaram Pra uma geração inteira Que é suruba Que comer tatu Dá dor nas costas Ensinaram a não alugar um caminhão Pra levar a galera Pra comer feijão E principalmente Ensinaram a não deixar Os cabelos do saco Enrolar com os do Se você curtiu esse vídeo Se inscreve aqui no Carne Moída TV Ativa o sininho Deixa o like E cruze, cruze, cruze Tchau Cara, eu acho que ainda Faltou bastante coisa Pra ele falar Tipo, ele falou Realmente dos absurdos Tudo bem Foi um vídeo de falar De tudo dos anos 90 Mas tinha muita coisa Nos anos 90, 2000 Até o iniciozinho Ainda dos anos 2000 Ainda foi bom também Tá ligado Mas nos anos 90 Meu Deus do céu Mano, os cara Eram poucas ideias Tá ligado Gugu, Faustão Aquela parada do sushi Ali que ele falou Meu irmão Era literalmente Uma mulher deitada ali Com os cara Botou um monte de sushi Pra cobrir as partes dela Obviamente Cada hora ia alguma ali Deixa eu pegar aqui Do biquinho do peito Aqui Aí quando você ia falar Caraca, agora vai aparecer O biquinho do peito Não, tinha outro sushi Embaixo Tá ligado Mano, atenção Mas essa Era o entretenimento Da época Tá ligado E eu só tinha 8 anos Não, desculpa 9 Enfim Mano Enfim Eu tô normal Eu sou um cara normal Tá ligado Eu sou um cara normal Eu sou um cara muito Muito normal Bom, é isso gente É isso Esse foi o vídeo do Carne Moída TV E bom Se por acaso Tá no Youtube O link tá na descrição Tamo junto Até a próxima E valeu Que adora engolir Os haters De críticos Sem dom Nem piedade O tubarão do áudio Não vai me parar Eu vou nadar contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Se eu for ignorar Pois o tubarão do áudio Não vai me derrubar O tubarão do áudio Eu sou o tubarão do áudio